Fala tiradores, pessoal olha só, no vídeo de hoje vamos apresentar para vocês aqui a Hellcat M30 que é uma versão agora importada pela QGK, pessoal nesse vídeo aqui nós iremos aqui fazer umas brincadeirinhas para vocês a 60 metros, acertar em giz, limão e tampinha e vamos ver como que essa carabina se sai com os chumbos, novas linhas, linha press da Monster e vamos ver como é que essa danadinha se comporta tem um vídeo também de unbox aqui, de detalhes, a gente vai mostrar aqui passo a passo cada item dessa carabina chegar a câmera muito próximo, a gente gosta de ver detalhes, então esse vídeo aí eu vou apresentar para vocês depois eu coloquei o carro na frente dos bois aqui com esse vídeo, porque eu achei essa carabina sensacional uma carabina aí, que tem um design fantástico, esse design aqui ele lembra aquelas carabinas antigas que tinha aquele trobucão ali na frente, mas assim, olhando assim ela não parece tanto uma PCP logicamente quem conhece PCP de verdade vai saber que é uma PCP, mas pelo design aqui é um design muito diferente e particularmente eu acho essa carabina aqui uma das mais bonitas, inclusive há uns 2, 3 anos atrás eu falei dessa carabina que um dia a gente ia brincar com ela aqui no canal, beleza? então é isso aí, vamos para o teste, vou apresentar para vocês a precisão e o agrupamento a 40 metros com ela aí, beleza? é isso aí, chama! bora lá então, ó, M30 e só, hoje a gente vai brincar aqui ó a 60 metros daqueles alvos limões giz, 3 giz, duas tampinhas e alguns limões, tá? o sol está um pouco incomodando aqui, mas eu vou tentar fazer o máximo aqui, pessoal vou usar o monotiro já tem um chumbo aqui já, tá? vou usar o monotiro aqui, porque essa luneta que eu trouxe aqui hoje ela não permitiu que eu colocasse o magazine, tá bom? vamos lá 275 metros por segundo com o chumbo de 21 grains da Monster, tá? chumbo que casou muito bem, velocidade excelente pessoal, estou gostando dessa carabina, tem uma autonomia até bacana, tá? mas vamos lá só estou trazendo aqui para vocês uma pequena apresentação dessa danadinha aqui, vamos começar pelos dois limões da esquerda depois a gente vai aumentando a dificuldade, tá? vamos lá já foi um limão aqui eu tenho que concentrar muito se eu mudar o ângulo aqui de ataque vai dar muito trabalho, tá? vamos lá pode ser que eu erre alguns, tá? até porque estou ainda experimentando ela aqui mas estou gostando, tá? gatilho dela é topzera, viu? vamos por vamos na tampinha agora a gente vai no giz tentar o giz, né? eu não sei se pegou embaixo ou se não, aquilo é um furo de de prédio, tá? vocês devem estar acompanhando aí mas depois a gente vai tentar quebrar aquele restante daquele giz lá, tá bom? vamos na segunda tampinha show vamos para o segundo vamos naqueles limões bonita, né? o que você está achando aqui da M30 segundo giz ou limão esse pegou de ladinho, hein? quando eu começo a me gabar demais sempre dá ruim para o meu lado vamos no último giz pegou assim, ó beicinho da purga você já viu falar beico da purga? pois é foi o que aconteceu aqui agora beico da purga vamos lá acertamos acertamos vamos naquele primeiro lá aquele primeiro giz lá que eu acho que pegou, tá? pegou mas não ficou bonito vamos tentar quebrar ele não 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 acho que eu também estou abusando, né? que lá já está do tamanho de um chumbo ali assim de uma ampolinha, né? não pegou não pegou assim meio de cara arrancou casquinha da lasca do pau e pegou assim no pé dele, tá? mas assim não pegou de cheio tem um outro lá vamos lá brincar com ele vamos ver o que eu faço com aquele lá também pegou na lasquinha do pau igual eu falei pra vocês né? esse eu tenho que trocar esse sandbag aqui ele dá umas escorregadas aqui e infelizmente tem hora que não dá, tá? não dá mesmo vamos então o agrupamento é só a 40 metros vamos ver aqui como é que ela se sai pessoal seguinte vou usar aqui slug da monster de 21 gramas vamos lá vou fazer esse agrupamento bem lá no meio lá onde está aquela bagunça do lado direito que do lado esquerdo que eu quero fazer com o chumbo que vem nela, tá? vamos lá lá mesmo uma duas três quatro cinco lembrando pessoal que essa carabina está zero atirada da caixa, tá? seis ó pessoal agrupou show de bola viu? show de bola vocês viram lá? então ali cobra uma moeda de dez centavos, tá? vamos agora para esse chumbo aqui original que veio com ela deixa eu colocar de cá a gente vai passar o slug da monster de 21 gramas para cá velocidade na boca do cano 275, tá? vamos lá então agora vamos para o que veio com ela, tá? pessoal o mais honesto possível serei aqui, tá? sempre vou atirar do lado esquerdo não sei se ela está configurada nunca nem pus nem coloquei esse chumbo aqui nela então pode ser que eu vou ter que regular essa luneta, tá? mas se não tiver que regular vamos lá hum, está longe para baixo esquerdo vamos ver a não ser que ela fica jogando para um lado para o outro eu nunca vou conseguir zerar essa luneta mas vamos tentar aqui vamos ver aqui de novo beleza ó, conseguimos praticamente eu zerei ela no centro aqui da da regulagem aqui da luneta, tá? vamos lá vamos usar aquela referência lá eita não vi onde pegou não vamos mais no centro rapaz, eu não estou vendo onde está pegando não vou tentar pegar mais embaixo pode ser que eu consiga achar deixa eu ver aqui mirar mais no pé ela está pegando lá em cima talvez é isso que vai acontecer pessoal eu vou ficar dando tiro para um lado e para o outro e nunca vou acertar porque se o chumbo não casar perfeito para ela não vai, tá? o sol já está pegando meu rosto ó, agora parece que está no centro mas vamos lá está zeradinha para aquele ponto lá, tá? inflai vamos que vamos andando um pouquinho para o lado para a esquerda para a direita mas está centralizando ali naquele ponto agora parece que deu bom eu vou fazer outro grupo tá pessoal agora vou fazer um lá em cima do lado esquerdo lá superior só para a gente tirar a prova dos nove tá bom? vamos lá não foi exatamente naquele local ali que eu atirei mas ele deve ter dado uma corridinha mas eu vou mirar nele, tá? a raiz um é dentro do outro foi um dentro do outro eu acho que foi não sei vamos lá vamos continuar lá um pouquinho por baixo esse aqui está acabando a pressão acho que não ela já estava com bastante autonomia até porque a essa distância não vai fazer tanta diferença a pressão diminui tanto agora passa um dentro do outro tem uns flyzinhos bem leve mas tem vamos descobrir esse aqui de 21 eu sei que ele dá 275 vamos descobrir quantos metros por segundo dá vamos então saber quanto que essa arma está entregando na boca do cano deixa eu narrar para vocês vamos mirar aqui para o local 293 está alta por isso que eu falo não pode passar de 280 para uma precisão bacana 293 mais outro 294 não aconselho usar nessa configuração então aconselho vocês caso tenha e utilize um chumbo de esse aqui é 15.90 na verdade achei que era 18 ele é 15.90 beleza então está muito alto slug vamos para o slug da Monster 271 270 267 271 então na faixa 270 271 vamos mais outro só para de encargo consciência 270 beleza espero que vocês tenham pegado aí essa velocidade e esse chumbo aqui pessoal é muito leve para essa arma apesar que deu até um grupo ali vamos lá ver nosso agrupamento beleza vamos ver como que ela se saiu e me encontrem lá cheguemos cheguemos olha só esse aqui foi os que a gente usou o chumbo mais leve aqui e aqui velocidade muito alta e esse aqui foi o da Monster que a gente utilizou essa aqui foi a nossa referência e esses aqui embaixo foram os nossos disparos bom vamos aqui pegar uma moeda de 5 centavos vamos ver como é que ela vai ser ó cobriu a moeda de 5 centavos beleza até a nossa referência cobriu também a nossa referência beleza aqui infelizmente velocidade muito alta não dá bom agrupamento aqui também velocidade muito alta não dá um bom agrupamento só ficou um de fora aqui mas não ficou legal beleza vamos pegar uma moeda de 10 centavos que é uma das menores que a gente tem aqui beleza vamos pegar ela aqui moeda de 10 centavos cobriu o nosso disparo o de cima era a referência cobriu também e a nossa referência não cobre cobre os os disparos aqui embaixo ó aqui ó 4 disparos aqui dentro certo agora não sei se eu tenho uma moeda de 1 centavo aqui eu acho que não mas enfim ó some não hein ó esquece não bom enfim pessoal tá aí teste pra vocês com a M30 quem gostou dá o like se inscreva no canal e tchau obrigado e aí então o o o Obrigado.